Oh Deus, muito triste nesta hora, eu te conto minha história, sei que tu me quer ouvir, Senhor, a minha alma muito chora, o consolo e a vitória, venho agora te pedir. Oh Deus, dá-me forças pra vencer, pra que eu possa também ser triunfante como alguém. Senhor, estou quase a perecer, e somente o teu poder me fará feliz também. Coragem, dá-me agora, Salvador, tua graça e teu amor, pra que eu seja vitorioso. Oh Deus, confiando que tu ouve um pecador, vou seguindo a ti, Senhor, até chegar em teu repouso. Oh Deus, dá-me forças pra vencer, pra que eu possa também ser triunfante como alguém. Senhor, estou quase a perecer, e somente o teu poder me fará feliz também.